A Milena Machado está falando agora nos destaques do Rede TV News dessa festa clandestina em São Paulo e com a dupla Matheus e Cauã. Eles estão dizendo, ah, eles foram contratados para uma festa familiar e chegaram lá, era outra coisa. Então não se apresentassem, né? Era muito simples, mas não foi por aí. Fizeram tudo exatamente, participaram de um evento que é uma agressão à saúde pública. É um desrespeito com as pessoas, porque a gente já está careca de saber que Covid é uma doença da sociedade, é uma doença coletiva, não é uma questão minha com a minha vida só. Não, é com a minha vida e com a vida do próximo. Quer dizer, se você participa, né, infelizmente de uma coisa dessa, e uma coisa que revoltou muito foi ver aquela socialite, aquela patricinha, ainda xingando a polícia, ainda falando, vai lá para a favela. Olha só, olha só a indignidade, a falta de respeito humano, como se sente, não é, por cima de qualquer direito do seu semelhante. Ainda acha que pode humilhar, destratar, desrespeitar os policiais, porque, olha, ela tem dinheiro, ela é rica, sabe esse tipo de coisa? É um absurdo, gente. Devia ter sido presa por desacato também. Eu ando numa fase que eu queria mandar todo mundo para a cadeia, porque está uma coisa absurda. Esse final de semana, todo mundo encana. As pessoas perderam qualquer tipo de noção. O que foi? Esse final de semana, todo mundo encana. Todo mundo encana. Porque o que é isso, sabe? Fala palavrão para os policiais, respeita todo mundo, faz essa coisa preconceituosa, discriminatória, em relação ao pessoal das comunidades, sabe? porque ela acha que ela está certa. É uma festa clandestina, é uma disseminação de vírus, o vírus agradece realmente, e ela ainda se acha no direito de desrespeitar todo mundo. É um absurdo, gente. Olha, que tristeza. Não dá um trefo, gente? Não, dá uma tristeza muito grande. Dá uma angústia, dá uma revolta, dá uma sensação de impotência, que, olha, está difícil. Está muito difícil. Pior é a nota do Matheus de Cauã, né? Sim. É uma nota de... Vamos processar, né? Porque parecia, pelo que dá para entender, parecia que eles foram contratados para cantar no aniversário, e que todo mundo estava escondido, tipo, festa surpresa. Aí eles começaram no palco, saiu todo mundo, de todo que é lado, apareceu lá. E fecharam eles lá, né? Não deixaram eles saírem. E outra coisa, o que me chama a atenção é a negociação. Por que houve uma negociação? Você ligou para a pessoa, você falou assim, é o Matheus de Cauã? É, somos nós. Então tá, a gente vai fazer uma festa aqui clandestina, beleza? Beleza, olha, não deixa vazar para ninguém, tá? Mas é o seguinte, a gente quer contratar vocês para cantarem aqui no nosso aniversário. No meu aniversário, o que você acha? Pode ser? Ah, pode, claro, mas não vaza, olha, boca fechada, tá? Vai ter pessoas, vai, mais ou menos umas 150, 200 pessoas. Aí vocês, aí vocês vêm, olha, sem protocolo nenhum, e a Lei de Calde, depois não adianta ficar me ligando para depois querer ficar, enfim, né? Aí vocês vêm, aí, olha... Vocês vão processar os organizadores. Não, vão processar. Foram enganados. Aí você vê, olha, sem nenhum protocolo de segurança, nenhum protocolo de segurança. Não tem álcool, não tem máscara, todo mundo pulando para baixo, para cima. Você vê o pessoal que está trabalhando na festa, sim. Pessoal maravilhoso, pessoal de máscara. Agora, os convidados, nenhum estão. E olha, Matheus e Cauã estão lá, olha, feliz da vida, pulando, gritando, embalando o povo todo. Ah, eles foram contratados. Não faça. Não faça. Não vão. Porque realmente tem que ser cancelado. Quem faz festa, clandestina, quem é artista que vai, que é contratado, porque muitos artistas que estão levando a sério, que não estão ganhando absolutamente nada nessa pandemia, inclusive passando necessidade, não estão se expondo, Sônia Abrão. Porque estão levando a sério. Não estão deixando com que isso aconteça, entendeu? Agora, vocês sim, vocês foram lá, fizeram realmente o show, ok, beleza. Tem que ser cancelado, sim. Exatamente. Agora, desativaram os comentários nas redes sociais. Que lindo isso, né? Acho muito legal. Aquela socialite representa uma parte da sociedade, sabe por quê? Sim. Porque nessa festa, sai todo mundo com as garrafas embaixo do braço. Sai com os copos. Agora, vai na periferia, o povo tem... Mal na cabeça, derruba a cracudinha. Por que a diferença? Porque lá, eles podem sair com as garrafas debaixo do braço e na periferia, o pessoal tem que derrubar fora o corote. E na verdade, as pessoas, elas precisam entender tanto da periferia como do luxo que nesse momento, festas iguais a essa não são permitidas. Exatamente. Não dá nenhum. Daqui a dois meses, daqui a três meses, entendeu? Agora, eu não consegui compreender ainda a nota e como eles conseguiram mandar essa nota. Era melhor ter ficado calado. Essa nota aí da imprensa, olha o que eles estão escrevendo, Sônia Abrão. infelizmente, a parte contratante não respeitou o pactuado, efetuando venda de ingressos sem nenhum comunicado e autorização, bem como também desrespeitou o acordado que nos tange aos números de pessoas no local. O departamento jurídico que acessora os artistas adotará as medidas cabíveis relativas ao descumprimento do contrato. tivessem ido embora. É lógico, só queda lá, não é nada do que você acordou, vira as costas e vai embora. Não reclame do que você permite, assinado o juiz. É isso mesmo, Vlad, parabéns, não reclame do que você permite, tivesse virado as costas e ido embora. Agora, depois que aconteceu tudo isso, depois que vazou, depois que ela foi lá, deu show, gritou com um policial, que estão fazendo o trabalho deles, inclusive, porque na verdade eles não estão fazendo o trabalho deles porque eles estão em festa clandestina. Clandestina é crime, gente, ponto. Coloquem isso na cabeça. Olha aqui, 500 pessoas, gente, estavam lá, partindo no local após a meia-noite e meia, havia aglomeração de mais de 500 pessoas. O ingresso, vocês sabem, né, ingresso, eram de 1.600 para homem, mil reais para as mulheres. Essa é a festinha clandestina. É dessa grana que eu saí. O cachê deles que imagina, era de uma festinha familiar. Parabéns para vocês, viu? né?